Pessoal, uma outra coisa importante quando a gente fala de análise no laboratório é a gente entender que os equipamentos, então, eles vão me dar uma medida, que nem esse pH-âmetro, ele vai me dar uma medida de pH ou uma balança, eu vou executar uma pesagem ou outro equipamento. Então, esses equipamentos, eles devem ser calibrados. O que é a calibração? Nós temos no Brasil a Rede Brasileira de Calibração, que é afiliada ao Inmetro, que ela certifica com testes que são padronizados que aquele equipamento realmente conduz ao resultado que eu espero com precisão e exatidão. Ou seja, que aquele equipamento, que aquele instrumento está adequado para aquela minha determinada medida. Então, todo equipamento tem na sua frente ou na lateralzinha uma etiqueta de calibração que mostra para a gente quando esse equipamento foi calibrado e qual a validade dessa calibração. Então, é claro que as validades são variadas, pode ser anual, depende de cada equipamento. Mas o importante é a gente sempre respeitar a calibração dos equipamentos, porque se eu vou executar uma análise, eu preciso ter confiabilidade do meu resultado. E essa confiabilidade vem com a calibração, então existem empresas associadas à RBC, essa Rede Brasileira de Calibração, que me dão um laudo e esse laudo me mostra que aquele equipamento está apto para o uso. Mas, na minha rotina de laboratório, no meu dia a dia de trabalho, eu também posso realizar conferências dos meus equipamentos na minha rotina de trabalho. Por exemplo, eu vou pegar uma balança e com peso padrão vou fazer verificações da minha balança, que por exemplo, semanalmente. Isso não é calibração, isso é aferição. Então, aquilo que eu executo internamente como procedimento de qualidade, para que eu garanta a correta utilização do equipamento, eu chamo de aferição. E ela também deve ser registrada dentro da rotina do laboratório, para que a gente tenha o registro e o controle desses resultados. E também serve de parâmetro, caso algum equipamento apresente no teste de aferição algum erro, ele então vai ter que ser enviado para uma nova calibração. Então, é uma checagem que nós fazemos dentro do sistema da qualidade do laboratório, para garantia das análises executadas. Se eu devo fazer, por exemplo, uma medição de pH, eu preciso ter uma verificação para ter correção. Então, olha, será que esse pH que eu medi, ele está correto? Será que o peso que eu fui lá na balança, pesei um determinado material, será que isso está correto? Então, eu preciso calibrar e preciso aferir os meus equipamentos.